Para a renovação da CNH tem um detalhe importante O site do Detran vai entrar em manutenção hoje à tarde Então os condutores têm até as duas horas para realizar o serviço pela internet O prazo é válido para aqueles que tiveram o documento Vencido entre os meses de março e abril do ano passado O procedimento havia sido suspenso devido à pandemia Mas foi retomado recentemente O coordenador da Ciretran, Jefferson da Paz Explica um pouco mais sobre os prazos para a renovação da CNH E como se deu a organização desse calendário O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico Devido à pandemia Os prazos de renovação da CNH foram bastante esticados A renovação da CNH, daquelas habilitações que se venceram no ano de 2020 Tiveram até um ano para poder renovar Respeitando, respectivamente, o mês de vencimento de cada habilitação Como é que funciona isso na prática? A habilitação que se venceu em março de 2020 Teve até março de 2021 para renovar As habilitações que se venceu em dezembro de 2020 Têm até dezembro de 2021 para renovar a habilitação Essa mesma regra se encaixa para as habilitações se venceram esse ano De acordo com a resolução 878 do CONTRAN Que foi publicada no dia 15 de outubro desse ano O coordenador destaca ainda que apesar de haver os prazos Os condutores já podem realizar o procedimento E explica como agendar a renovação O condutor entrará no site do DETRAN DETRAN.PR.GOV.BR Vai emitir a taxa de renovação Depois que fizer a emissão da taxa Faz o agendamento para a captura de foto Depois do agendamento da captura de foto E fizer o pagamento da taxa Faz o agendamento para o exame médico Quando concluir o exame médico Está concluído também o processo de renovação da CNH Com 3 dias a CNH estará disponível na carteira digital de trânsito E também no ponto de atendimento A depender da localidade que o condutor escolheu Em relação aos condutores das categorias C, D ou E E que exerçam atividade remunerada ao volante Nesses casos existe o prazo de validade do exame toxicológico Que é preciso também estar em dia No site do DETRAN tem todas essas informações Para esses condutores também É necessário informar que Para o prazo de validade do exame toxicológico Existem duas regras Um para fins de fiscalização E um para fins de renovação O prazo de validade para fins de fiscalização É de 2 anos e meio Mas já para fins de fiscalização de renovação O prazo de validade do exame toxicológico Dessas categorias C, D ou E É de 90 dias Então esses condutores também precisam estar atentos Além da validade da CNH A validade do exame toxicológico Reforçando que o prazo que encerra nesta sexta-feira É válido para aqueles que tiveram a CNH vencida Entre os meses de março e abril de 2020 Os condutores que não realizarem o procedimento Dentro dos prazos estabelecidos Poderão ser autuados com infração gravíssima Com sete pontos na carteira E multa de R$ 293,47 Não esqueçam que o site do Detran Entre em manutenção hoje às duas horas da tarde Breno Alston, Rádio Cidade Todo mundo ouve, todo mundo vê